E também tem outra, que é lá, o Ceada é lá na Dona Nova, né? Não, é no Plonaldo, não. O Plonaldo, que tem outra, da Casa de Pedutos de Recordeiros, que é na Dona Nova. E ainda tem outra, tem a Maús, que é outro local também que era vinda que a gente vai. Então, assim, agora, infelizmente, nesse momento, a pandemia, as pessoas pensam porque são idosos, né? Então, não é? Pode entrar com a gente, é tudo muito tranquilo. É, por isso que realmente a gente está sem conseguir fazer visita nem nada. Mas, inclusive, se não conseguir vocês, a gente tem o estado, né? Então, todos vocês vão precisar ver. É, é, sim, é. E aí, se você não escolheu o local, geralmente, tem dessas três opções. E aí, você escolhe e tem que passar, acho que é, para 40 horas. Algumas, você pode dividir em três dias, você pode ir em dois dias seguidos. Final de semana, pode encaixar como vocês podem. Porque, se a gente trabalha, né? Então, no final de semana também, domingo, a gente viaja, sabe? Eles aceitam. Até porque final de semana é onde tem menos pessoas. Aí, às vezes, eles querem mais arido no final de semana, sabe? Bora lá, menina! Olá, pessoal, é o seguinte. Como eu disse para vocês, hoje nós vamos falar sobre feridas e curativo. E aí, é uma aula que vai ser um momento teórico. Eu quis que vocês já abrirem aí na página. A gente vai conhecer as primeiras chamadas da fé. E é no capítulo 9, certo? Então, no capítulo 9, vocês vão ver o que existe. Encontramos aí as manadas da pele. Opa, chegou mais um. Ah, não. É com todo o lado. É, porque... Mas é porque tem que dividir igual, hein? Quando elas perdem, a gente tá com certeza. E aí, gente, quando a gente fala de... Deixa eu ver aqui, tá o sistema aí, o microfone e tal, ok? E aí, fala de feridas, né? Eu sempre gosto de começar... Pessoal de casa, tá vendo o slide? Estão vendo aí o slide? Respondam aí, gente. Preciso, ok. Eu tô. Tá bom, tá certo. Quando a gente fala em ferida, gente, ferida é algo muito delicado. A gente acha que é algo... Apenas um ferimento, algo que não tem a importância pro paciente. Mas, muitas vezes, a ferida é um motivo de vergonha do paciente, certo? Principalmente quando o paciente tem uma ferida muito grande, muito extensa, muito profunda. Uma ferida infectada, que tenha muito mau cheiro. E muita gente tem preconceito com ferida, né? Até mesmo no meio da saúde, nem todo mundo é adaptado a conviver com ferimentos. E quando a gente fala de feridas que tem um certo grau de necrose, né? Que tem aí um comprometimento, bactérias se proliferando. A gente tem aí muito, muito mau cheiro. Tem pessoas que não conseguem ligar bem. E o doente, a pessoa que está com a ferida, ela se sente muito mal. Então, por isso que eu gosto muito de começar essa aula com essa frase aqui. A gente acredita que o melhor que eu fiz é o feito com amor, né? Então, a gente tem que dar o nosso melhor no momento da troca. Além dessa vergonha, desse estigma, ainda existe a dor. Dói bastante a troca de curativos, é doloroso, né? E isso faz com que o paciente muitas vezes não goste daquele momento. Muitas vezes veja a troca de curativo como algo desnecessário, né? Queira fazer a missão no mesmo dia, não queira fazer mais. Então, isso tudo é para a gente ter um olhar melhor. Tem que ter uma compreensão muito grande sobre isso. Para a gente começar, agora eu vou adiantar aqui só para mostrar as tomadinhas da pele. Eu queria que vocês abriquem aí na página 52, do capítulo 9. Onde nós estamos vendo uma figura que é semelhante a essa que está aqui. E mostra as tomadas da pele. Então, antes da gente começar a ver as lesões, nós precisamos saber quais são as tomadas da pele, certo? A nossa pele, gente, ela é dividida em três tomadinhas, tá? Então, ó, nós temos uma tomada que é mais superficial, que a gente chama de epiderme, certo? Nós temos a tomada intermediária, que a gente chama de verme. E nós temos a tomada mais profunda, que é chamada de tecido subcutâneo ou também hipoderme. Também pode ser chamada assim. Por que é importante a gente saber as tomadas da pele? Isso aqui é questão de prova, viu, gente? Porque, dependendo da ferida, o grau da ferida, a gente classifica de acordo com a camada que ela atinge. Então, se eu já falando de uma ferida que atinge apenas a epiderme, essa ferida, ela é mais complexa ou menos complexa, gente? Menos. Menos, porque está atingindo apenas a camadinha mais de fora. É um arranhão, certo? Então, todo mundo aqui já teve um ferimento na epiderme. Qualquer arranhão que a gente já levou. Porém, um ferimento na derme é um ferimento mais profundo. É aquele ferimento que já vai sangrar, porque vocês estão vendo aí na figurinha de vocês que essa parte da derme é cheia de vaso sanguíneo. Então, aí, neste desenho da página 52, vocês estão percebendo que esses vasos sanguíneos, eles são responsáveis pelos sangramentos a mais quando a gente tem um ferimento mais profundo. Então, todo mundo entende, quanto mais profundo mais sangue, mas por quê? Porque na segunda camada é onde estão os vasos sanguíneos. Logo, um ferimento que sangra muito é um ferimento que atingiu a derme. Ele destruiu a epiderme e a derme, certo? E existem também ferimentos ou feridas que atingem até mesmo a parte gordurosa da pele, que é essa última camada. O tecido subcutâneo ou hipodérico. E aí, são feridas muito mais profundas. E a gente, além de sangramento, pode até visualizar a parte da musculatura e até os ossos, certo? Porque abaixo da pele está o músculo óleo e depois o osso, certo? Então, isso é muito importante. A gente precisa entender essas camadinhas aí da pele para saber quais são os graus da úlcera por pressão. Que é o que a gente vai começar a ver agora. Então, vocês vão ver que dependendo da camada da pele que a úlcera atingir, ela vai ser classificada. Ela pode ser grau 1, grau 2, grau 3, grau 4. Nós vamos ver aí como é que é feita essa classificação. Mas antes disso, é essencial que vocês entendam a anatomia da pele. Ficou claro isso, gente? Essas camadas. Muito importante. E para que a gente tenha fita e lesão, a gente prepare essa pele. Então, é isso que tem aí ó, na página 53. Nós vamos ver aqui algumas dicas que são importantes para a gente evitar ter lesões na pele. Cuidar da pele do paciente. Porém, eu já queria dizer que muitas dessas dicas nós vimos aula passada. Quando eu falei de banho, eu falei da importância do lençol. Eu falei da importância de hidratar a pele. Eu falei da importância da nutrição do paciente também. Então, muitas coisas a gente já viu. Mas vamos dar uma lida aí ó. A pele merece atenção especial. E o momento do banho é o mais apropriado para nós observarmos. Gente, na hora do banho, hoje vocês tem que estar assim ó, procurando lesões. Por quê? Porque vocês vão ver que existem úlceras que começam com vermelhidão. Ainda não tem ferida. Mas aquele vermelhidão em dois, três dias vai abrir. Vai formar uma úlcera. Então, na hora do banho é que a gente vai perceber. Manchinha roxa, vermelhidão, assadura, certo? Então, é nesse momento que a gente vai perceber tudo isso. Além disso, manter a higiene da pele. Como a gente já viu, a importância do banho, né? Vimos a importância de tudo isso. Alguns pacientes têm alguma fragilidade. Não sei se vocês já viram, gente. Mas tem pacientes que têm um fazinho que rompe com facilidade. Geralmente idoso. Depois dos setenta, sessenta anos. Qualquer pantalhinha que dá, fica aquele nó roxo, né? E às vezes não é nem roxo, fica o vermelho mesmo. Sangra, né? Porque a pele, gente... Lembra lá da aula de água? Eu disse pra vocês que quanto mais a gente envelhece, mais a gente vai perdendo o teor de água. Na pele também, certo? E o que é que isso acarreta? Isso acarreta em uma situação da pele que tá mais suscetível. Então, ela abre mais fácil, ela pere mais fácil, ela forrói mais fácil. Por isso, é importante da gente ter essa atenção pra idade também. Aí, aqui, algumas dicas, né? Aumentar a quantidade de alimentos e vitamina C. Porque ela ajuda, né? Nos vasos capilares. Eu vou já falar dela lá na frente. Ao segurar o paciente pelos braços ou mãos. Não exerça muita pressão. Porque a força demais, ela pode rasgar a pele do paciente. Manter a pele muito hidratada. E, claro, fazer ali a mudança de decurto, a higiene a cada duas horas. Gente, importante uma coisa. Como é que a gente hidrata a pele do paciente? Como é que a gente mantém a pele do paciente hidratada? Me digam aí. É o que eu já não vi aí. Como é que a gente faz? Não vai hidratar a pele. Hidratante. Hidratante, certo? Então, o que faz hidratar a pele do paciente é hidratante, tá? Porém, a gente tem que ver a qualidade do hidratante, tá certo? O hidratante, quanto mais ele for consistente, melhor ele é. Sabia? Tem hidratante que é muita água na sua comodação. A gente passa, é mesmo que água, né? Então, quando a gente tá falando de um hidratante poderoso pra evitar ter lesão, a gente vai precisar de uma população de hidratante com um poder de concentração maior. Então, o hidratante, ele tem que ser mais concentrado. Outra coisa, gente, já viram e com certeza já ouviram falar que os óleos, quem aí já ouviu falar? Os óleos, com óleo de girassol, eles podem também, né, hidratar a pele. Porém, o óleo, ele não tem um poder tão hidratante quanto o hidratante mesmo, certo? Então, a dica que eu dou pra vocês é a gente misturar esses dois compostos. Mas tem pele que não se dá. Tem pele que não se dá, com certeza. Então, se ela tiver uma dor da bebela, arrefeitou mais uma vez por causa do óleo... No caso do óleo, está bom. Ela está boa e quando começou a passar, aí arrefeitou. Pois é, porque às vezes o paciente tem sensibilidade, né? E outra coisa, muita gente acha que qualquer óleo de girassol pode ser passado. Mas existem os óleos de girassol que são específicos, que são até mais caros. A gente compra, às vezes, na farmácia, um bichinho assim é 10, 12 reais, né? Mas existe uma marca chamada Dead Sunny, que é a marca realmente que é dermatologicamente testada e que pode ser usada até diretamente na lesão, certo? Então, claro, foi boa coisa da observação pra gente tá observado. Se o paciente da gente começa a enricar, é sustento, tá? Mas, uma dica que eu dou é vocês misturarem. Não aplicar o óleo diretamente, só o óleo, certo? Então, vocês vão usar um litro de hidratante pra 100 a 150 ml de óleo do girassol, tá? Não dá, 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 não dá. É maravilhosa pra passar após o banho, depois da troca de fralda, em qualquer momento que a gente queira hidratar a pele do paciente, certo? Então, são dicas aí do dia a dia que a gente vai pegando, tá certo? Beleza, gente. Isso aqui, tudo que eu falei, que tem escrito aí, eu vou já recapitular novamente. Aqui eu queria que você tá vendo esse capítulo, só pra conhecer as tomadas da pele, certo? E aí, quando vocês fizerem a leitura de casa, vocês vão ver que tudo vai ser contemplado aqui na minha apresentação. E a gente já leu. Esse capítulo é só isso, é só essas duas chaves, é bem curtinho. Agora, eu peço que vocês abram aí no capítulo 5, tá bom? Então, abram aí no capítulo 5. Opa, amor. Então, vão acompanhando daqui e vão também na primeira fase, certo? Então, inicialmente, nós vamos começar com essa perguntinha que eu quero que vocês me digam aí. Se vocês acham que todos os perigos precisam de curativo. E aí? Não. Não? Não. Quais não precisam de curativo? Estaria só. Se alguém quer falar em casa, pode responder aí quem tá em casa. Eu acho que não. Acho que não. Eu acho que não precisa não. Alguns tem que ficar abertos, né? Até pra respirar. Nós vamos ver hoje que alguns tipos de ferimentos realmente não precisam de curativo, certo? Ferimentos que não são muito profundos, feridas cirúrgicas, tá? Nós vamos ver aí que a ferida cirúrgica não precisa ser coberta, tá bom? E, além disso, alguns tipos de úlceras, quando tem formação de bolha. A gente não cobre bolha, certo? A não ser que a bolha estoura e forme uma lesão. Mas nem todo ferimento vai precisar de curativo. Porém, todo ferimento vai precisar de higienização, certo? Então, não é porque foi um arranhão que eu não vou lavar aquele local e vou cuidar daquele local, tá? Às vezes, gente, um arranhãozinho é a porta entrada por um ares de pele. Já ouviam falar nessa doença? Ares de pele, ela geralmente causa aquela inflamação, aquele inchaço, geralmente nas pernas, né? Ali, geralmente, é fruto, às vezes, de uma manhãzinha que ninguém nem viu onde foi, certo? Às vezes, quando foi fazer a unha ou até a unha, uma fina de uma porta e, a partir dali, a bactéria entrou e começou a se proliferar, causando a ares de pele, tá? Então, a ares de pele, geralmente, é causada por isso aí. É uma portazinha de entrada, um buracinho para pequenininho e formou aquilo tudo, tá bom? Então, responderam aí corretamente. Mas, agora, nós vamos focar, né, nas que realmente vão exigir uma complexidade maior da nossa parte. Então, vocês falaram muito bem aí, escoriações, muitas vezes, não precisa, né, de curativo. Nós vamos ver, inclusive, que a úlcera grau 1 e, às vezes, a grau 2 também não necessita, muitas vezes, do curativo. Mas, quando a gente tem uma ferida mais complexa, a gente vai precisar, certo? Então, bora lá. Primeiro, vamos definir o que é uma úlcera por pressão, tá? O nome já está dizendo. A gente tanto pode chamar de lesão, quanto pode chamar de úlcera, certo? A gente prefere, hoje em dia, lesão, porque úlcera dá ideia de ferida, né, de algo machucado. E, às vezes, o paciente se incomoda, porque você diz assim, ah, ele tem uma úlcera. Outro nome também, que era muito chamado de úlcera, é escara. Já ouviram falar desse termo? Ah, fulano tem um senhorzinho, tá cheio de escara, cheio de ferida, tá? São termos também que são utilizados para esta situação. Boa noite, meninas e mães. Agora eu sei que elas são as mães. Gente, então, ó, aqui estão exemplos de algumas úlceras em variados graus, para que a gente tenha noção que em muitos locais, em muitos pontos do corpo, a gente pode encontrar uma úlcera, certo? Desde que se tenha o ambiente propício para o crescimento da úlcera. E o primeiro a gente já falou aqui, que foi o quê? A fragilidade da pele, né? Então, a gente já está, quanto mais idoso, maior a tendência a ter úlcera. Outra coisa que é muito comum, e que a gente associa logo a lesão com pressão, o nome está dizendo, pressão, é alguém que fica sempre na mesma posição, né? Então, quando nós estamos, vocês estão aí sentados, vocês estão até tendo uma pressão na perna de vocês, no quadril. Mas quando a gente sente o mínimo incômodo, a gente muda um pouquinho de posição, né? Nós temos mobilidade para fazer isso. Porém, o paciente que abre úlcera, geralmente ele não tem mais força para se movimentar, né? Por isso que é a realidade do paciente acalmado e do cadeirão. São as duas realidades que a gente encontra aí com maior facilidade as úlceras, certo? Entenderam isso? Sim? Ok? Então, vamos falar sobre a definição, que é a úlcera ou a lesão por pressão. É definida como qualquer lesão causada por pressão não aliviada que resulta em danos aos tecidos subjacentes. Vou dar um exemplo, pessoal. Todo mundo aqui já cruzou a perna e depois que ficou muito tempo cruzada e cruzou, viu que ficou uma noda vermelha onde a perna estava em cima, né? Aquilo ali, se a gente não trocasse a evolução, iria evoluir para não usar por pressão. Porque o que acontece? No local onde está lá a pressão, o vaso sanguíneo que tinha esta quantidade de espaço para o sangue passar, ele fica achatado, porque ele está recebendo pressão daqui e daqui. Então, ó, ele fica fininho. Isso vai levar a menor chegada de quem nessa região? De sangue, né? O sangue não vai conseguir penetrar, chegar ali. E o que está ali fica preso. Não circula, concordam? Então, a gente tem aqui a estase sanguínea. O sangue fica parado. Às vezes o peso é tão grande que esse vasinho, ó, se rompe, se abre o sangue, se derrama ali e não vai para lugar nenhum. Não tem função nenhuma. Qual é a função do sangue? A função do sangue é levar oxigênio e levar nutrientes para as partes do corpo, para o tecido da pele. Mas ele só consegue levar se ele estiver dentro do vaso. Se o vaso rasga, já era, acabou. Ele não vai conseguir fazer a sua função. Então, as úlceras por pressão também, na maioria das vezes, elas causam vascularização rasgada, que a gente chama, né? O vaso, ele se rompe. O vaso abre e o sangue que estava ali dentro está vazado para fora. Por isso que o primeiro sinal de uma úlcera é vermelhidão. Fica vermelho. E aí, se a gente não percebe que aquele vermelho pode evoluir, ele vai abrindo, abrindo, vai formar uma ferida. Agora, nesses pacientes, eles não têm o poder de se movimentar. Então, o sangue, ele não circula. Mas, em nós, a gente fica muito tempo na mesma posição. Então, todo mundo já sentiu, boa noite, todo mundo já sentiu o que a gente chama de formigamento na perna. Na perna, dormente, já sentiram? Isso nada mais é do que, naquele momento, estava bem comprimidozinho. Bem comprimido. Na hora que você libera aquela parte do corpo, o sangue volta a fluir e vem a sensação de briscão, formigamento. Essa é a explicação para essa dormência, para esse formigamento que a gente sente, quando a gente tem por cima da perna, quando a gente tem uma posição dessa. Então, gente, a úlcera é definida por isso aqui. E ela vai ocorrer, principalmente, em que regiões? Nas proeminências ósseas. Porque o osso vai fazer mais pressão ainda. Tem a pressão do colchão, da cadeira, e tem o osso empurrando. Então, geralmente, onde a gente tiver ossinho, o corpinho de osso, são os locais mais comuns. Ok? Entenderam isso? Vamos ver como é que são os locais. Já já eu vou para a classificação, que é a lógica que a gente vê os locais. Olha só o que eu estava dizendo. Nós temos aqui, ó, a pressão pelo peso do corpo, né? E nós temos outra pressão, ó, da superfície em que o indivíduo está, do colchão, da cadeira. Isso faz uma pressão para um lado e outra para o outro, né? Então, uma décima sobe. E aí, esse tecido aqui é de um colchão tremido. Consequentemente, os vasos sanguíneos, que estão aqui, ó, vão morrer, certo? E morrem mesmo, certo? Morrem de verdade. Então, por esse motivo, gente, que as úlceras por pressão, elas acontecem principalmente em quem tem dificuldade de morrer. De morrer de verdade, certo? E aí, qualquer uma de nós pode ter uma úlcera. Desde que a gente fique muito tempo ali na mesma posição, certo? Então, se eu ficar ali sem me mexer, Deus me livre, aconteceu um acidente, alguma coisa, a gente pode ter isso. E é por isso também, que sempre, muitas vezes, que o idoso precisa se internar, que ele vai para o hospital e ele volta com isso. Não sei se vocês já tiveram essa vivência, mas essa é a realidade mais comum. O momento que mais aparece as úlceras é no retorno do hospital. Porque o hospital, ele ficou parado há várias horas, né? Ninguém teve a atenção de mudar de posição. Outra coisa que pode causar é no pós-operatório. Se uma cirurgia durar 10, 12 horas e o paciente ficar na mesma posição, isso pode aumentar a vida de úlcera. E não é só no idoso, não. Só em todos nós, certo? Por isso que durante uma cirurgia de grande porte, o paciente, em alguns momentos, pode ser mudado até de posição, tá? Para evitar esse tipo de lesão, certo? Ok? Olha só, então. Olha a diferença. Aqui nós temos, ó, os vasos sanguíneos capilares sem pressão. Então, tá aqui, ó, vascularizando, vai com o sanguezinho para os tecidos dentro do vaso. O pessoal funciona se for dentro do vaso. Lá, a pressão tá grande, ó. O vaso ficou o quê? O piso. O piso foi destruído. Com o dependimento, não chega a vascularização. Gente, tecido, carne, Sobrevista é o oxigênio do cliente? Não. Todo o pecido do nosso corpo, toda a célula precisa de oxigênio do quê? E quem leva é o sangue. Então, esta é a causa, certo? Ficou claro isso na cabecinha de vocês? Então, vamos agora aprender a classificar, certo? As úlceras. Então, olha só. O que eu digo e chamo de úlcera grau 1? O estágio 1, certo? É quando a gente tem uma lesão ainda pequena, não profunda, que atinge a prima da... Qual a camada? Qual a camada da pele? Qual é a primeira? Epidec. Então, ó. Essa úlcera aqui atinge a primeira camada. Gente, tem isso bem bonitinho aí. Vou dizer a página, certo? Capítulo 5, como eu quero que vocês voltarem. Está aí na página 35. Então, tem aí estágios da úlcera por pressão, certo? Então, está aí bonitinho. Mas, se quiserem tirar foto, copiar, organizar a mente aí de vocês com a notação, fica à vontade. Então, o estágio grau 1, ou o grau estágio 1, a gente diz que é um ferimento, é uma lesão que atingiu a F10. Então, é um eritema, eritema é o termo que a gente utiliza para a área vermelha, certo? Então, quando eu digo assim, você está com a área hipermeada, eritema. Você tem um eritema, você está com a área vermelha, avermelhada na pele. E, ainda nós temos a pele intata. Isso significa que ali ainda não tem o quê? Fer? Ferida. Então, a grande observação da aula é esta. A úlcera de grau 1 não forma ferida. É chamada de úlcera, mas não é úlcera. É apenas uma lesão, uma vermelhada. E é aqui, ó, que a maioria dos profissionais come gola, não observa. Só vai observar quando chega no grau 2, grau 3. Por quê? Porque não olha, não inspeciona a pele do paciente. Então, quando a gente observar uma vermelhidão que não desaparece, por quê? A vermelhidão que a gente fica lá com as pernas cruzadas, a gente descruzar, com o tempo ela vai desaparecer. Mas essa aí, ela não desaparece, certo? Você muda o paciente de posição e você vê, mesmo sem ele estar por cima, que a águia fica vermelha. Isso já lesionou. Já tem lesão. Já tem vaso que foi rompido. Já tem sangramento no local. Concordam? Está vermelho, né? Então, por este motivo, nós... O que é que vamos fazer aqui? Aqui precisa de curativo, gente. Não. Não, mas aqui vai precisar de vigilância. Então, é direto olhando isso aqui, hidratando a pele do paciente com hidratante de grande potência. Você pode fazer a misturinha com óleo, como eu já disse para vocês, né? Hidrata essa pele, hidrata, 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 hidrata também o paciente internamente, certo? Porque, muitas vezes, o paciente, a gente lembra de hidratar a pele por fora, mas não, aparece mais água, mais suco, mais fruta. Tem que intensificar a hidratação interna também, certo? Então, aqui, ó, não se realiza o curativo. Aqui, o tratamento é hidratação da pele e do corpo e trocar o paciente de lugar, de posição. Ele não pode ficar em cima do seu dia, tá? Ah, professora, mas se for na religião sacral, que é um dos locais que mais abre, né? Nas costas, lá no começo, lá no bumbuzinho, deixa ele de lado. Troca um lado para o outro, um lado para o outro. Se for do lado esquerdo, bota ele do lado direito e pode botar também decontro dorsal, com as costas encostadas lá, tá? Então, a gente dá um cheiro. Se tiver mais de uma lesão, a gente vai revezando, tá? Porque tem paciente que a gente não vai ter como livrar, porque tem de um lado para o outro, tá? Então, a gente vai vir, a que estiver mais grave, é a que vai ficar mais pra cima, sem estar em contato. E aí, na hora que a gente for lá, ó, faz aí a hidratação da região. Mas, atenção, muitas pessoas acham que é pra hidratar e fazer a fricção lá no local de ficar massageando. E suada, certo? Essa pele aí tá fininha, que a gente vai hidratar com a camada por cima. E não é pra ficar, ó, massageando, certo? Pode massagear o retó, mas em cima da lesão, a gente vai apenas passar a camada no hidratante e repetir a cada duas horas a hidratação, certo? Ficou claro isso, gente? Então, ó, aqui, mostrando pra vocês anatomicamente, né? A camada que tá sendo atingida aqui. Então, vocês estão vendo, ó? E as outras, elas estão intactas. Só tem aqui uma bolinha, não é nem bolha, né? É uma inferninha, uma preveridão na F10. Só nessa primeira camada da pele, certo? Ok? Já quando a gente vai do estágio 2, a gente tem F10 e F10, as duas camadas da pele atingidas. Então, tá o quê? Afundando. Tá ficando mais profunda, certo? A úlcera estágio 2, gente, ela parece muito com a queimadura, certo? Ela faz a lesão muito parecida com a queimadura. Não sei se vocês já pegaram algum paciente, as meninas aí que já tem a frase, que já trabalham com algum paciente, de úlcera grau 2, que é quando o paciente, a gente vê a bolha, a gente acha que ele se queimou em alguma coisa. Mas a bolha não é queimadura, não foi de um quente, foi de uma úlcera, certo? Então, olha só como fica. Aqui não dá pra ver muito, mas é como se tivesse uma bolhinha aqui no calcanhar. O paciente, ou mesmo, já peguei muito, sem sem local de proeminência óssea, entre as pernas. Pego muito o úlcera de grau 2 entre as pernas. Porque é um local fúmido, no calor, a fricção, ela aumenta, e aí primeiro causa grau 1, a gente olha o cabelo dele, mas não tem muito o que fazer. Não se toca de botar um travesseiro entre as pernas do paciente, né, de elevar um pouquinho, mudar a posição, e aí evolui com a bolha. A bolha estoura e vira uma ferida, certo? Então, na úlcera de grau 2, gente, a gente pode ter a formação de bolha. A queimadura é muito semelhante, também pode ter formação de bolha, certo? Por que as duas formam bolha? Porque as duas atingem a derna. A derna é uma camada, além de vascularizada, lembra que a gente viu? Tem muito vaso também, ainda tem muita umidade, muita água ali. Isso faz com que a bolha se forme. Então, lesionou lá, imediatamente a água que está com a letra derna, corre para sair do corpo, mas ela fica presa na bolha. Atenção, não pode estourar bolha, certo? Bolha com conteúdo seroso, bolha com conteúdo transparente, certo? Que é a das úlceras. Se o conteúdo da bolha for pus, aí a gente não está falando mais disso aqui, tá? Se o conteúdo da bolha for sangue, também não estamos mais falando disso, tá certo? Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente fala, ó, não pode estourar bolha. Aí, às vezes, você acha que é qualquer um. Aqui eu estou falando daquela bolhinha que foca no calo. Sabe como é que um calo é igual, certo? Então, no calo, na queimadura ou na úlcera, a bolha não tem conteúdo de pus. É um líquidozinho quase que transparente, né? Você vê. E às vezes, se a bolha for muito grande, você vê que ele é molinho. Não é tão duro, não, tá? Por que eu digo que não pode estourar, gente? Porque a bolha, ela faz um curativo biológico. A bolha funciona como o próprio curativo da lesão. Ela vai manter o meio úmido, vai evitar que bactérias microtolinos entrem ali na pele que ainda está imatura e protege o meio. Porém, muitas vezes, a bolha se rompe, né? Vai, vai, o patinho bate sem querer, até você mesmo. Se isso acontecer, gente, não arranquem a pele por cima, tá? A pele deve ser grudada na pele que está por baixo. Porque aquele corinho que aparentemente não teria função, ele também pode funcionar como curativo, certo? Então, a gente vê muito. Arrancou a bolha, estourou, aí pega, sai arrancando, né? Retirando aquele corinho. E você vê que a pele por baixo ainda não está pronta. Está vermelha, né? Às vezes, até sangra. Diferente de um calo, tá? Às vezes, um calo ali seca e você arranca e você vê que a pele por baixo já está boa, fica aprinada, né? O calo é diferente, porque o calo, a pele por baixo, ela cicatriza muito mais rápido do que a filha. Aqui nós estamos falando de uma lúcia, de uma lesão que vai ter pressão ali toda hora, certo? Então, se estourar, a gente deixa a pelezinha. E se ficar ferida, bate ainda pra fora. O ideal é a gente cobrir, certo? Fazer curativo. Então, até agora, a gente diz que a bigral 1 precisa curativo. Não, a bigral 2 depende, né? Então, vai depender. Quando a gente fala, ó, então aqui tá, ó, a formação da agulha, tá? Aqui no equidete, equidete. E aí, nós temos, ó, a formação da agulha. A bigral 3, estágio 3, nós já temos as três camadas atendidas, certo? Aqui, eu trouxe uma lesão bem extensa, tá certo? Só pra vocês verem que ela pode se alargar muito, tá bom? Porém, o que eu quero que vocês troquem aqui não é a extensão, é a profunda de nada. Aqui, nitidamente, vocês veem que já atendidas as três camadas. Tem no mínimo 1 a 2 centímetros de profunda. É uma forma de final, assim, ó, no dedo. Às vezes até mais. Então, ela é bem profunda. Essa aqui é o mesmo grau dessa. Porque no grau, eu não vejo o quanto se espalhou. Eu vejo o quanto tá fundo. Isso tem que ficar claro, certo? Quando a gente vai classificar feridas, que a gente tá classificando o estágio de úlcera, não é o quanto tá espalhado, é o quanto tá próximo, tá? Existe até uma pedrinha de papel estéreo que a gente compra pra ficar meio vinho. Pronto, aqui tá uma. Tá navegada pra ver a extensão. Porque a gente tanto avalia o quanto ela tá fechando, quanto também o quanto ela tá afundando, tá? Então, aqui é uma lesão bem maior. Vocês estão bem na área capitalizada, ao redor. Ela foi fechando, ela tá fechando, certo? Então, é assim que a ferida fecha. Ela fecha, ó, pra dentro e aqui pro centro, tá? Toda ferida, ela vai ter essa característica. E diminuindo, assim, ó, pra ficar pro centro, tá? Mas, às vezes, a proximidade, ela demora pra voltar, tá? Então, ó, vocês estão vendo que a gente conseguiu regredir aqui a banda, mas, dentro, a gente ainda tem a profundidade do centro do centro, tá? Então, não é ainda uma feridinha pra cuidar. Tem que ter o mesmo cuidado da tela ali. Só que a tela ali, o material é bem maior, né? Vai usar mais gás, vai usar mais fumada ou creme, certo? Então, é material, mas o grau é o mesmo. Entenderam isso? Então, aqui, gente, a gente tem destruição das três camadas da perna, podendo atingir até o músculo, certo? Então, F10, F10 e subcultâneo destruídos. E chega até a musculatura. Quando a gente fala da ulcerar, aqui, ó, aqui vocês estão vendo a cratera, que forma é uma cratera mesmo, certo? Quando a gente fala da arteságio 4, aí nós estamos falando de uma ferida de alta complexidade, certo? Não parece tão profunda, mas essa ferida, ela tem áreas capitárias. Essa parte preta aqui, dormindo é lá em 4 vezes, certo? Por quê? Porque onde tem área preta, tem necrose, tá? E aí a necrose, ela se forma e não deixa o que está por baixo cicatrizar. Por isso que onde a gente tiver área de necrose, onde estiver preta, tem que desbridar, tá? O desbridamento ou é feito em centro cirúrgico, com misturi mesmo, que é uma cirurgia, ou é feito com alguns cremes, algumas medicações, vou mostrar algumas para vocês que tem o poder de fazer o desbridamento. Porém, se a necrose for muito grande, tem que ir para o centro cirúrgico, certo? Não tem acordo. Isso, às vezes, causa muito, muito, muita discussão entre a família e o médico, certo? Então, por falta de conhecimento, às vezes, está um dedinho na transnácia, um dedinho. Aí a família vai para o vascular, ou chega na equipe, consegue a paga, porque não é fácil, viu? Se tem uma coisa que aqui no estado, não é fácil, é conseguir consulta para cirurgião vascular. Porque quem faz isso aqui, a retirada, principalmente em pé diabético, o paciente que é diabético, tem a lesão lá no pé, é cirurgião vascular, é cirurgião vascular. Então, a gente é dificílimo ter acesso a isso. Não é fácil, certo? Então, o que é que acontece? Quando ele chega lá, a família acredita que vai amputar só o dedo, né? Só que a necrose já está por dentro. Então, quando faz lá o exame, vê que tem que amputar o pé todo. E a família se revolta, né? A família, muitas vezes, não aceita porque não sente. Às vezes, está o pé comprometido, mas tem que amputar até o joelho. Porque o osso já está também com necrose, já está contaminado. Então, é interessante que você já tenha essa visão, porque se você for acompanhar algum paciente que vai fazer amputação, a amputação é sempre acima da lesão. E, às vezes, muito acima. Porque, aparentemente, a pele está bem, mas por dentro já está corroído, certo? O avô, o meu marido, ele morava sozinho, né? Porque ele não falava com a filha dele. Aí, deixaram ele lá. Quando eu fosse pegar ele, a pessoa dele estava com amputação no dedão. Aí, ele mesmo me encontrou que eu tinha aquele novo cheiro de fôde, aí eu fui dar banho na avó, o pé, quando eu adotava o dedo, ele saiu na minha mão, no dedão. Aí, levaram para o hospital, chegou lá para o hospital. No joelho, né? É, no joelho. E foi só no dedão, no dedinho, né? Ele perdeu o dedo, saiu de fôde. Pois é. A pessoa ficou sem gosto, sem gosto, sem gosto. Aí, gente, acontece muito. Então, assim, a gente tem que ter essa visão, vocês como profissionais, né? Até para alimentar a família num momento desse. E explicar que não depende apenas do que nós estamos vendo, né? Geralmente, ele faz uma ultra, ele faz exame de imagem para ver onde está corroído mais. E, assim, com segurança, tem que amputar muito acima. Porque se deixa uma bactériazinha, começa a corroer, vai subindo, subindo, subindo e não está vindo. Então, tem... Então, levou um choque até duas vezes. Aí, disse que entra pela cabeça e caiu no fogo, mas caiu pela mão. Aí, com a luz da gente, nós disse que não perdia. Mas, é que é complicado perder, né? Desde que é um lugar. Não tem paixão de medo, né? Foi até que ia faltar, porque a gente sabia. Pois é. Porque se deixar na área de necrose... Pronto, gente. O exemplo que ela deu é muito bom. Porque nós vamos causar a filiária com bactéria, né? E um choque não tem bactéria envolvida. Nós temos necrose, né? O choque causa o nosso celular. A célula do tecido móvel. Então, não é uma necrose que é causada por infecção. Mas é uma necrose do mesmo jeito. Então, tem que amputar o seu alimento, né? Então, é uma situação muito delicada. A família não entende e é compreensível, porque falta informação, né? E aí, gente, qualquer área de necrose dessa impede a cicatrização. É uma luta, certo? Então, quando a gente abre uma filha dessa aqui, quando abre a filha preta, a gente aplica, ó, por ele pé, sabendo que esse curativo de ciência vai dar mais de um momento no dia pra gente ficar avaliando. Ah, uma coisa importante. Quantas vezes a gente troca curativo de setembro, tá? Tem paciente que se tiver uma ferida mais estabilizada, mais controlada, que eu vou já mostrar os tipos de tecido que criam dentro da ferida, vocês entenderam como eu não lembro, a gente consegue tomar uma vez no dia, com a gente. Sim. Mas o que vai fazer muita exultativa, saindo muita secreção, puxando muita secreção, tem que tratar mais de uma vez, certo? Hoje já existem curativos especiais, né? E aí é muito da pele particular, não é da pele de SUS, né? Nem a realidade de muita gente, que são os curativos que ficam três, dois dias, até sete dias, tá? São curativos feitos de uma placa especial, que ela é, onde ela é gênico, que não causa alergia, e também é a sete, porque ela tem que ficar até a infecção. E ela tem o poder, existe a placa de hidrocolóide, é uma placa que a gente emprega na ferida, e ela puxa a secreção. Pronto! Ela é maravilhosa, mas ela é muito cara, tá? Então, não é acesso pra muita gente. Então, em algumas situações, vocês podem encontrar, paciente que tiver como quer, né? Que tem uma condição melhor, geralmente consegue aí, pelo plano de saúde, ou até mesmo a família comprando. Mas o dia a dia, a realidade é a troca comum, com gases, certo? Que a gente encontra. Então, olha aí pra perona. Aqui já mostrei. E aqui, gente, é pra mostrar pra vocês o ponto, que mais água, né? Então, vocês tem aí, aqui nesse capítulo, não tem, mas se vocês abrirem lá no capítulo, deixa eu ver qual é, que eu vou mostrar. 18, na página 86, certo? Vocês vão encontrar isso aí, que eu estou falando, tá? Então, na página 86, tem aí os bonequinhos, mostrando, é, os locais de abertura. E aqui, ó, tem de novo, classificando as rostras. A mesma coisa que a gente acabou de ver, certo? Então, tem dois partidos aí que falam sobre isso. Então, ó, se a gente está falando, e aí vamos aprender logo com os nomes, tá? Quando o paciente está deitado lá de costas, como se não é que você manda passar, vai dar banho nela, a gente diz que o paciente está em decúbito dorsal, porque o dorso dele, as costas dele estão encostadas no colchão, certo? Se o paciente está deitado de lado, a gente chama de decúbito lateral, tá? E, ó, o esquerdo ou o direito? Tanto faz. Os dois, ele é decúbito lateral. Se você quiser especificar decúbito lateral esquerdo, pode botar, certo? E se ele estiver com o ventre, ó, com a barriga deitada no colchão, a gente diz que é decúbito ventral, certo? Vamos ver. Tem aí na parte aqui do exército. Aí, decúbito dorsal, barriga pra cima, decúbito lateral, e decúbito ventral, barriga pra baixo, certo? Então, tá tudo bonitinho aí dentro de vocês. E aí, ó, se o paciente está em decúbito dorsal, gente, que é a maior dos pacientes vivos, a gente vê, ó, aumento da chance de lesão na nuca, e essa é mais difícil, certo? Por quê? Porque tem o cabelo pra proteger, o cabelo tem essa função protetora também, tá bom? Mas as costas, ó, são muito atingidas, a região dos cotovelos, olha aqui esta, a região sacral, é o local mais comum de pacientes. Ó, gente, por quê? Porque nós temos aqui, deixa eu só apagar pra mostrar. Tem mais um bacão, tem mais um bacão, tem mais um bacão, tem mais um bacão, tem mais um bacão. Se você acalpar, você tem que ter um ossinho aqui na estradinha do rei, tá? É nesse local, onde a gente tem a maior incisão de rústula, mas pode ser em outro local, tá? Pode ser aqui na região abaixo, pode ser na abelha, também como aqui, tá bom? Pode ser aqui, ó, outro local, um outro comum, calcanhar. O paciente fica deitado, toda hora o pé encostando lá. Por isso, gente, na hora que você tem que ter um paciente que tem que gostar, primeiro, bota no travesseiro, que ela é fecha na região, e bota o travesseiro na perda também, certo? De modo que os pés fiquem pinturados, não fiquem em contato com o colchão. Então, o pezinho vai ficar tudo no ângulo lá do paciente, certo? A gente bota aqui na batata, na planturilha, no travesseiro, que o pé não encosta no colchão. Fica bem assim. Tanto ajuda na vascularização, quanto ajuda na vascularização, certo? Decurto lateral, a gente já vê que tem algumas áreas em comum, mas já entre a cabeça, mais as costas e a região sacral, certo? Então, eu já sei que o paciente que tiver uso de região sacral, vou ter que botar ele no decurto lateral, certo? Mas aí é que a gente vem para outras áreas. Na área da orelhinha, ó, mostrei uma foto lá na frente. Gente, é tão comum a área da orelha, porque vocês não têm noção. Vou mostrar aqui. Ah, no início do slide, no início do slide, eu mostrei. Olha, aqui é a orelha. Aqui é a orelha. Nesse local, é muito esquecido por nós, né? A gente não tem a noção de hidrata a orelhinha, né? É tão estranho. Mas, no idoso, que gosta muito de deitar de lado, ele abre facilmente, certo? E é uma área de isquemia muito rápido, de isquemia muito rápido. Então, tem que ter cuidado com a orelhinha. Aí, a gente vê a lateral do corpo, né? Os braços, a lateral, a parte lateral da nada, do joelho. E, lá no pé, novamente, outra para a cubarância a ossa, o malelo, que é esse ossinho, ó, que todo mundo tem para o barato do pé. Ele é outro local que abre muito também, certo? Tanto de um lado, quanto do outro. Tem o tubo ventral, com a barriga para baixo, que eu tenho que ter aqui. Porque não é uma posição que a gente deixa muito fácil, tá? Principalmente, se o paciente tiver alguma dificuldade respiratória, né? Então, a gente sabe, inclusive, assim, existe até ressalvas quanto a isso. Porque, em algumas fisioterapias respiratórias, eles botam o paciente mesmo nessa posição, né? Mas, muitas vezes, não é uma posição confortável. O paciente, ele não gosta, ele não se senta contado. E aí, a gente realmente precisa esses dois aí a mais. Mas, pode virar. Se ele gostar e aceitar, você pode virar. Lateral diz a cabeça, repousa aqui, ó, e ele fica lá com a barriga encostada no colchão tranquilamente. Eu? Ela gosta? Sim. Eu lhe disse isso agora. Eu vou ser uma pelinha dessa, porque eu só durmo assim, com a barriga para baixo. Eu também. Então, eu vou ser essa pelinha aí. Gente, então, isso aqui eu já falei para vocês, tá? Que a gente pode ter aí as uniceiras boas. Intensidade da pressão, então, quanto maior a pressão, maior a chance. duração, então, quanto mais tempo ficar, pior. E a palarência tessidual, quanto mais idoso, mais desidratado, mais o paciente desnutrido tem mais chance. Aqui, algumas coisas que eu quero que vocês anotem, certo? Isso aqui vocês vão precisar anotar para a gente não esquecer. Não é para anotar tudo aqui, tá? Eu vou precisar o que precisa. Então, anotem aí como outros fatores que influenciam no aparecimento das nuções. vão botar aí, ó, o que eu grifar? Déficit nutricional, ou pode botar déficit, ou pode botar falta de nutrição adequada, certo? Então, não faz. principalmente, aí puxa até aqui em volta, proteína, que é o que ele fala aqui no texto, a hipoalbuminemia. A albumina é uma das proteínas mais importantes do corpo, tá? outra coisa que eu vou brincar para vocês votarem aí. De infecção, também pode aumentar o risco de ferida, por causa, da baixa do sistema imunológico, certo? Então, a baixa e a infecção pode causar a ferida, anemia e deficiência de vitamina A, B e E, que são vitaminas que participam da formação da pele. Então, sem elas, a gente não tem cicatrização, como as proteínas. Proteína é com a proteína, né? É, proteínas nutricionais vocês votam principalmente em proteína. proteínas nutricionais vou até escrever aqui, brinco, se falam. Proveio. Copinha aí, rapidinho. e aí, Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu terminei. Tá certo? Só um pouquinho para o pessoal terminar. Próxima semana nós vamos falar sobre a parte... Na verdade, nós vamos fazer hoje duas feridas, mas ainda vão ficar duas para a próxima semana. Só é só a prática que eu digo. E aí a gente faz a parte próxima semana de sonda, certo? Sonda presical e uripense. Lembrando que a próxima segunda é feriado, tá? Então é a outra, tá? Então é a outra, tá certo? E aí ainda tem a parte de ostomias, gastoostomia, jejunostomia, colostomia, tracheostomia, tá? E sinais vitais, que é uma das aulas mais importantes, sinais vitais que a gente vai aprender a verificar o curso, a temperatura, a respiração, a pressão, certo? Então, tem muita coisa boa por aí. Bora? Tô perando, tô perando. Bota dentro da bolsinha, um caderno, né? É, um abrigo. Não comando água, outra coisa não, mas água é bom, viu? Não sei, eu não vou sair da mesma água não. É, eu dei, viu? É. Aqui, né, garrafa, tá bom. É, não, gente, porque eu vou dar aula até nove horas da noite e eu dei aula de manhã e de tarde. Não, gente. Se eu não tomar água, minha água não funciona, né? Não tem fome. Pronto? Pronto. Já, posso. E olha quem é doente, viu? Não é. Eu já falei coisas. Então, gente, isso aí, não vou me copiar porque tem aí o material, tanto no capítulo 5, quanto no capítulo 9. Então, a gente tem que cuidar dos especiais, né? Pra gente resumir tudo que a gente viu e seguir para a próxima. Mas eu queria fazer uma brincadeira com vocês, né? A gente não quer saber se é verdadeiro ou não, de cada uma dessas. Só pra gente interagir, certo? Primeiro, a gente deve inspecionar a pele pelo menos uma vez, diariamente, e anotar o que é que a gente encontrou, as observações. E aí, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro, né, gente? O ideal seria que fosse até mais vezes, né? Não, só uma. Mas pelo menos uma. Pelo menos na área do urbano tem que olhar. E, ó, uma coisa que a gente não falou, mas que lembre-se, é de anotar. Lembra que eu falei no ano passado, a gente tem um caderninho pro nosso paciente, anotações. Mesmo que ele esteja em casa, anota lá, se encontrou a área espalhaneada, a área avermelhada, né? Já pra indicar. Indivigualize a frequência do banho. Use um agente de limpeza suave e evite água quente e fricção excessiva. E aí, quem acha que é verdadeiro, quem acha que é fácil? Pode falar, gente, que é fácil. Eu acho que é fácil. Ok. O que parte? A água quente, né? A água quente, né? Mas é verdadeiro. Ela disse a resposta. Mas o paciente também vai com água quente, é a primeira mão. A minha chá é pra quê? É, peraí, bora lá. Porém, o pacamento era a minha. A minha gente, a minha gente, a minha gente não pode ficar ferro, ela tem água. É, mas tá assim. Pra mim, quando eu falo, 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 eu falo. Não quero, né? Tem que ter a área, a área de boi. Gente, é assim, olha, muito bom você já deve ter relatos, porque é a vida real, né? Isso aqui é a teoria, a vida real é outra coisa. Então, ela disse, água quente resseca a pele, como ela falou, isso é verdade. Então, se o meu paciente não aceita a água quente, em alguns momentos, tem que intensificar a hidratação, certo? Então, isso aqui é verdadeiro, porque realmente a água quente, ela resseca. O ideal seria que a gente desce água e a gente vai pelo ambiente. Mas, né, muitos não aceitam, né? A água quente, a maioria já não quer tomar banho, é uma luta que você pode aceitar, né? Aí, na hora que for, você tem que fazer a medirinha do bem, de secar com o forró, inventar que vai classificar ela aí. Mas aí, lembre-se que intensifica a hidratação, certo? A máquina que diz que é muito calor, e ela aceitar, ó, tá? Usa hidratação para a pele seca, minimiza os fatores ambientais que causam o ressecamento da pele, como o ar frio de baixa umidade. E aí? Aqui, vocês poderiam ficar confusos, né? Porque eu disse que a água gelada não resseca. Então, a frio também não resseca, mas resseca. Então, é verdadeiro. Certo? Realmente, o ar frio recebe. O frio recebe mais que o calor. Muito mais. Então, ó, atenção em dias frios. Use o posicionamento apropriado, técnicas corretas de normalização, transferência, de forma a minimizar a lesão da pele devido à fricção, né? E forças de cisinhamento. Cisinhamento, gente, é aquela situação que eu gostei da proibência óssea, da pressão pra cima e pra baixo, né? Fica lá, ó, a pele no meio, o tecido no meio. E aí, é verdadeiro? Verdadeiro, né, minha gente? Verdadeiríssimo. Bora, tá finalizando. Use lubrificantes secos. Amido de milho, que é a mais lenda. Ou, cobertura dos protetores. Fico por aqui, me transparente, para reduzir a lesão por fricção. Tá? Eu gosto de trazer isso, porque o amigo de mim, ele limita o talco. Certo? E o talco, ainda é muito utilizado até hoje. Tá? Inclusive, em criança, o que é proibido. A gente não recomenda o uso de talco em criança, muito menos em tudo. O talco, ele realmente pode diminuir a chance de abrir lesão, né? Porque ele deixa a região sequinha. Então, o suor, ele não vai influenciar, mas ele pode aumentar o risco de aspiração. Então, a criança ou o idoso, aspira aquele pó da mais lenda do talco. E pode adivinhar o problema respiratório, tá? Então, o talco não vai ser usado. Hoje, existe talco líquido. Por incrível que pareça. Que é uma solução que vai deixar a região da pele sequinha. Ele deixa a mesma sensação do talco. Mas ele é líquido. Ele seca rápido e deixa a pele seca. Então, nesses casos, preferir esse tipo de produto. Então, isso aqui é talco. Certo? Outra coisa. Os aturas que não parecem ter lesão. Não tem noção. É botar um band-aid e é? Não. Vai virou e vai lesionar, né? E, por último, institua o programa para manter ou melhorar o estado de atividade e mobilidade do paciente. Ou seja, propõe uma caminhada, propõe uma movimentação na cama, mesmo que ele seja tomada, né? Que ele não pare. Que ele se movimente sempre para evitar a lesão. Isso é também o feito. É verdadeiro. É verdadeiro, né? Inclusive, vocês têm um módulo só de atividades físicas com índice, que é fisioterapia. Então, vocês vão aprender isso não. Beleza, gente? Show? Sim. Ó, aqui são dicas muito boas, estratégias muito boas, que a gente pode orientar o familiar a contar, né? É, que é o colchão de ar, que ele tem essa característica de caixa de ouro, né? De caixa de ouro. E ele evita ter lesão. A gente evita ter a lesão porque esses locais que estão baixos, a pele não vai encostar. Então, vai evitar o contato. A pressão vai ser bem menor. Outra coisa, a pressão do colchão de ar é muito menor que a pressão de espuma, tá? Então, a gente... Ele é fininho, tem que ser botado por cima do colchão, que faz assim. É de plástico, pode lavar, pode fazer cocô, xixi, dá pra lavar e tem que usar com álcool, com sabão. E a gente tem que encher ele com ar mesmo, certo? Pode ter um nebulizador, ou ele encheu na boca mesmo. E ele tem essa região aqui, que pode ser usado na cabeça, mas eu gosto de usar ela nas pernas. Lembra que eu falei do travesseiro pras pernas? Então, aqui já tá pronto o travesseiro pras pernas, né? A cabeça eu não gosto muito de botar porque o plástico é muito quente. Então, é que a região já tem o cabelo, já soa muito, aí bota aqui o plástico aqui, ó. Né? Os pais, geralmente, não tem tanto pelo, né? Não tem um... Não soa tanto quanto a cabeça, região do pescoço. Então, eu gosto de botar com os pais, e daí o pédio fica lá na cabinha, certo? Aqui, são os travesseiros menores. Esse aqui é pra região sacral, então, quando o pai tem que usar o sacral, até mesmo que ele não tenha. Mas na hora que ele for sentar, na cadeira da sala, na cadeira do papai, né? É, botar, curar e sentar ele. Aí, o bumbum não encosta. O bumbum, com a parte da região sacral, que é a união da úlcera, vai ficar o buraco. O que vai encostar são as pernas. Então, ele fica, tem contato ali, certo? Também espiar ele, certo? Ele espiar. E no local, que não contato com as pernas, também tem algo. As cartinhas e ovo. Funda, pra não ter contato. Esse aqui, serve de apoio pro cotoveiro. Então, esse buraco do meio, é pro cotoveiro ficar lá e não encostar. Então, isso, gente, são... É uma realidade muito já, pra sempre, no dia a dia, de paciência. E não é tão claro. E é algo que vale a pena. O colchão, se eu não me engano, é um sujeito de fogo. Não é tão barato. Mas é algo que vale a pena. E fica lesão e venha nos acompanhando, né? A gente vai dar o nosso melhor. Claro que o combiado é nesse guio. Se ele pode, eu vou comprar. Mas o recorrente, ó, muito bom, dá certo, fica melhor. Se ele tiver contato contra outro. Se não, a gente trabalha com o que tem, tá? Mas são dicas aí, até pra vocês mostrarem, né? Pra auxiliar no seu cuidado também. E aí, não fica só nele. O colchão só tem que ficar por baixo. Ele é bonito, porque ele é fininho, certo? Vende em muitos locais. Algumas farmácias. Mas a farmácia que mais é, que é a médica cirúrgica. Que é a farmácia que vende material hospitalar, né? Aqui na rua, aqui na Provencia, antes de chegar no Sebraque, tem a sala de história também. Que é outro local que a gente compra material hospitalar. Lá também tem, certo? Tem um frio pela internet. Às vezes, ela tem mais barato, certo? Pra gente terminar e ir pra feridas práticas, quero mostrar os tipos de tecido que podem se criar dentro da ferida, certo? Então, isso aí, vocês também precisam anotar. Mas aí, eu quero que vocês sejam rápidos, tá? Não precisa anotar tudo, mas eu vou anotar. Primeiro, tipo de tecido, esse cartel. Aí, eu vou anotar aqui o que vocês vão anotar. Não é esse texto, não, certo? Então, vocês vão botar aí o que é um tecido amarelado. Aderindo a pele. E contaminado. Bota assim, ficar com bactérias. Esse é o tecido, escacelo. Esse é o tecido que parece um pus, gente. Então, ele tem essa característica que parece um pus, né? Só que não é um pus que escopre. É um pus duro. Tem muita fibrina nele. Então, ele fica preso mesmo na ferida, tá? Ele não larga. Você tenta tirar, às vezes com a gás ele não sai. Então, aqui, a gente, pra retirar isso aqui, a gente tem que fazer realmente um trabalho com algum material, com alguma substância que faça o desbringamento, pra ir retirando aos poucos isso aqui, tá? Então, esse é um tecido que a gente chama de escacelo. É um tecido considerado contaminado, Valerinha. Por esse motivo, quando a gente tá limpando uma ferida contaminada, a gente não pode começar a limpando ele, ó, onde tá contaminado, não. Porque não, na hora que eu vou limpar a borda, eu vou levar o que tá contaminado pra a borda, tá? Isso é o que mais faz a ferida abrir. Vou limpar errado, tá? Então, a ferida era assim, agora tá assim. Vou pensar por quê? Contaminação. Então, na hora que a gente vai limpar uma ferida infectada, a gente começa a limpar pelas bordas, tá? A gente limpa o redor, dozinho, e depois que a gente tem o centro. Aí, tá escrito, amarelado, aderindo a pele e contactado, tá? Gente, vou fazer isso aqui, porque eu posso mandar até esses lábios do grupo de vocês, tá bom? Porque aí dá pra vocês, em casa, também darem uma olhada. E tem a gravação, tá gravando, então vocês vão poder ficar falando e copiando, tá? Agradeço. É, na gravação vai dar pra dois lados, tá? Eu arrumo dois lados. Então, gente, ó, primeira coisa importante. Quando eu tô limpando uma ferida contaminada, infectada com doença, eu começo por dentro ou por fora? Por fora. Por fora. Depois eu limpo por dentro, tá? Mesma coisa pra essa aqui, ó, que é o tecido de necrose, certo? Quando a gente fala de necrose, a gente tá falando do tecido preto. Escuro. Pode ter mal cheiro. Pode ter odor, que é o mal cheiro. E também é comparado com o caminado. Então, vocês já sabem que se eu pegar esse tecido, se tiver na frente um pouquinho fresco, eu posso limpar, começando de dentro? Não. Aqui também eu vou limpar as bordas e depois eu vou pra região central, certo? Diferente do próximo tecido que eu vou mostrar, certo? Compinha aí o que eu escrevi em cima, que eu vou mostrar o próximo. É por causa da luz do refletor. Não é nem dessa luz aí, é do refletor. Porque fica bem... Se você afastar um pouco, você vê. Mas aí, deixa pra copiar quando você quiser, certo? Eu gravei, acho que foi até aqui, que é sem perfil. Foi? Tem um conteúdo online sobre isso, por você. Já esse outro é o tecido de granulação. Esse é o nosso sonho. A gente quer que toda filha esteja granulada. Ou seja, esteja vermelha, rosada, sem contaminação. Gente, isso aqui é ouro, cara. É aquela filha que estava lá amarelada, cheia de tecido roxo, e ficou assim, vermelhinha, linda. A gente, quando vê a filha desse, não quer, só falta beijar. Porque isso aqui é a regressão máxima. Era uma coisa que ficava contaminado, cheio de tecido necrótico, cheio de espaçamento, e agora tá assim, vermelhinho. Então, essa é a fase de cicatrização melhor que a gente encontra, tá? É o tecido de granulação. Por este motivo, a gente diz que esse tecido dele não tem contaminação. Se ele não tem contaminação, a gente entra de dentro pra fora e fora pra dentro. Não, não faz. Não. Não faz, não. A mesma coisa do outro também. Então, a gente, ó, a gente, quando encontra o tecido dele, que não tem fibrina, não tem amarelado nem trecho, a gente não esquece, esse tecido é a casa de mistério aí no centro. Por que ele fica vermelho? Porque são novos, os vasos, é capilar que tá se formando, tá voltando, tá cicatrizando. Aquele capilar que morreu, tá voltando a ser formado. O sangue, o vaso que morreu, tá voltando. Então, eu não posso jamais contar com o capilar que eu lixo. Então, se eu começo limpando por fora, pode ser que a região da pele esteja não contando nada. E aí, eu trago pra o leito da ferida toda a contaminação da bófaga. Então, na hora que eu encontro esse grande inovação, sobra inovação. sem ter ouro. Todo vermelho. A gente começa limpando no centro, depois, limpa pra fora. E na hora de limpar a inovação, a gente não pode pressionar, a gente não pode esfregar. é assim, ó, delincadamente. Porque isso aí é ouro, é o que a gente quer. É o que vai fazer a ferida fechar. Certo? Inclusive, a família, ele chega, sendo que ele fica assim, vermelhinho. Aí, depois, vai criando a necrose, ou vai criando quando vai revirar, né? A vez é que eu vou inspeção à venta, aí volta tudo de novo, que brilha necrose, certo? Dois, três, vamos lá. E aí, vai ver a paciente. Esse melódico, ele tá ali, eu vou dar, eu vou dar, por 10 minutos, certo? Só pra vocês se situarem, não lerem, ok? Ó, agora aqui são 6 e meia, certo? Então, já tem, tranquilo, dá a gente fazer 2 por 20. Sem problema, tá? Pessoal, tá em casa, eu vou só falar aí pra fazer o buraco, o buraco, então, você, e aí, o buraco é tudo, certo? Vamos lá, não. achei a meu TO Praoseикlama. você... E aí, ele também, não chega. Eu vou, E se você for para a lei, você não sabe o que é, porque aí eu vou pegar, né, o que é na faca. Não, então, quando a gente retirar a sua filha, você não sabe o que é. Aí eu falo. Agora, com uma lei de maracela, se eu escolher, se eu escolher, se eu escolher, eu falo, depois, vocês vão ver quando chegar a filha, para saber por aqui, mas ver o que é. Porque a gente não sabe o que é. Isso aqui é isso. Isso aqui é isso. Isso aqui é isso. Isso aqui é isso. Vamos lá, vamos lá. 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 O corpo é tratado, não sai, não sai na mente, fica de um dia para o outro, vai aderir, vai ficar, então eu não posso, eu não posso, eu não posso, eu não posso, eu tenho que ter todo o soro, eu não posso, pegue sempre o lixo para perto de vocês, porque a gente tem que aprender a falar, não se calçar, não se pegar tudo, certo? E aí, a gente vai usar sempre soro fisiológico, tá? Não existe fazer curativo sem soro, soro e arrefeitar, tá? Outra coisa, agora com a pandemia, nós que estamos muito usando a pasta, só eu recomendo que mesmo sem pandemia, na hora que eu tratar o curativo, vocês duzem a pasta, certo? E aí, a gente vai usar sempre muito perto, só a leção, e outras, se tiver um motor de soz, né? E a gente, 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 a gente vai fazer a parede, a máquina vai ser, tá? Então, vai desfrutar o curativo, a gente vai molhar, o curativo anterior, pra ele largar, né? Óbvio que ele, também, pode ter até só sonho, né? E aí, a gente, você está no banho, pode molhar por aqui, no assigo, e a gente, você vai, vai puxando, e vem, fica, os dois, molha mais, vai, vai, amateando até a terra, tá? Então, a troca, e comece, dá a ti. A ti, deve ser o mesmo, mas. Se você não quiser, é que não comece a outra. Eu vou ficar, a mente, é que se derrubar minha pô, certo? Eu vou ficar, a gente, a gente, eu vou ficar. Se você quer botar o braço, ela quer me sentar aqui e aumentar, virar a pé, a pé. Ó, aqui nós temos uma lesão, né, que é claro, gente, aqui é um exemplo, né, a gente aí pode, aí não é loucável, é isso, né, gente? Não, 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 mas aqui só mais fácil de falar legal. Aqui nós temos uma lesão, que eu quero que vocês me digam, que isso mesmo, 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 que isso mesmo. Bora lá, pode dizer assim, ó, vem, 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 vem. Gente, bora, eu dei três desafios, eu disse que poderia ter fiscaféu, metrós e grã-luação. Aqui nós temos quatro, metrós e... E a grã-luação, tem grã-luação também. Então, tem uma área que está mais fracuda, que é a área de necrose, e tem uma área que não está tão fracada. Aí vem a luta de vocês, né, eu peço que eu tenho isso, então você faz isso. Como que eu estou? E aí, a gente vem de dentro, vai fora, de fora, vai ver como é que faz? Qual que é de fora? Qual que é de fora? É, tem uma e outra, tem uma e outra. Então, a gente vai considerar sempre o pior. Então, se tem amarelo ou preto, é contaminado. Por mais que eu tenha a região de lavação, certo? Então, a gente viu que ferida contaminada, a gente não pode começar a luta muito tempo para abordar, porque eu vou levar a contaminação. Então, eu vou começar na boa. Se for a ferida muito tempo, se eu quero me descer a ferida, eu já posso fugir, jogar, ó, a luta que eu já ia para volta. Não encoste, pelo amor de Deus, o brilho, 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 o brilho. Certo? De longe. E aí a gente deve, deixa eu encerrar bem um e vai bem com a gás, tá? Pegou a gás, gente, não fica só como nas outras não. Pega a lindinha que você vai usar. De preferência, deixa um a mão de sono e a outra só a gás. Porque o sono, a pele é a pele, a pele é a pele, a pele é a pele, né? A gás não, a pele é a pele. Então eu vou umedecer a gás. E eu vou conectar primeiro o dedo, mas ela volta. Como é que a gente faz? Não é pra fazer fricção, tá? É o nome que eu fiz, ó. O nome internacional. Fez aqui, virou a gás. Fez aqui, virou a gás. Fez aqui, virou a gás. Se a bosta tiver muita atenção desse salgando, descamando, 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 a gente pode fazer outra vez, três meses, o quanto vai ser fácil, certo? Sempre dentro do processo, no único sentido. Se eu comecei, ó. Se eu comecei, quero ser ídolos, minha filha, não vai rodar, 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 certo? E o outro, gente, né? Então, você, quase não, foi a gás. O espaço dela é a gás. Se a gente friccionar um pouco de uma mareada, o espaço dela é o de preto, e o de preto, e o de preto. Então, a gente pode, quando ela é a gás, uma área aqui, 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 uma área aqui. Então, eu posso iniciar com ela, entendeu? Antes de ir pra outra, então, vem o ó. E aí, quando a gente comece com ela, não vai faltar mais, irmão. E aí, quando a gente é lá atrás, o vestido é ali, se não é nada, a gente pode fazer uma corpinha na cima, mas nunca a gente vai fazer a maquiagem, né? Não vai fazer a maquiagem, mas vai fazer assim, né? A identidade, se não é mais um pouquinho, e aí, quando a gente fala, ah, vai, 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 vai. A gente entra aqui para o que fazer quando fechar. Nós temos várias opções de acordo com o que você quiser. Então, existe lá meditações que vão fazer desfridamento, como a colagenase. A colagenase é uma meditação que faz desfridamento químico, tá? Então, ela, aqui, seria multiplicada. Por quê? Porque se a gente quer, ó, tem mais horas, tá? A gente poderia aplicar. Proúdo, pode aplicar. O alagenase não pode ir, quando tem só granulação. Se vai soltar a gente, eu não posso, tá? Porque ele faz dentro da vida, ele faz disto e ele vai ficar com a dor. Então, não posso. Não pode ir, mas vai evitar ficar muito, por quê? Ele vai ficar um machinho, por quê? Tá? Então, como é que é o alívio? Não só é, como qualquer outro. O primeiro, já, sempre a gente tem que descansar. Você tá, bebe. Então, eu entendo que tá aqui com a minha. Não posso pegar uma gás de viagem, mas vou pegar. Não vai ficar muito. Ju... Piro na primeira. Tanto eu posso aplicar direto, como eu posso pegar outra dimensão, e também colocar. Não vai ficar muito. Não, vou pegar piaciinha, e vou mostrar para anteriência. Perto... Gente, ó, não precisa muito, tá? Feito também a não vir parar. Agora, o amigo que vai estar a ver é o que deve ser a casa, certo? Então, a gente vai colocar, ó, vamos contar o meu detalhe. E o amigo que vai estar a ver. Por favor, agora a gente vai fechando. Como é que a gente fez isso? Bora, vou fechar isso aqui, é para os reais. Mas a gente está aqui, mas a gente está aqui, mas... Agora, vamos, 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 vamos. Tá, abre aqui a minha, Gato, que a minha está bem. Com o que ele viria. Ó, vai lá. Então, eu vou botar, Gato, assim, você pode botar? Não, não, não. Faz o texto. Isso, gente, ó. Quando eu fizer o texto, isso não vai abrir. Então, tá, tudo, não. Eu posso aplicar e depois, aqui, ó. Então, eu posso aplicar e depois, aqui, ó. Vou botar, porque senão, as bordas vão começar a ficar maceradas. Sabe, como você tem dentro d'água? Se fica, as nuvens criadas, pronto, vai ficar mexendo. Certo? Certo? Então, aqui, a gente vai botar a dar uma. E aí 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 E aí